Fala galera, assiste meu canal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Daniel Basto E pra quem já me conhece, estamos juntos com mais um vídeo E rapaziada, é o seguinte, vou tentar mostrar pra vocês nesta partida É um método muito top, mas cara, muito top mesmo Então galera, já deixe seu like, compartilha com os amigos E comenta aí embaixo se vai ser válido pra você ou não Vou tentar mostrar pra vocês galera, já peguei um pizinho aqui Vou tentar mostrar pra vocês, granadinha Vou tentar mostrar pra vocês sobre... opa, tem gente ali na frente Tem gente ali na frente, vamos tentar pegar essa casa de madeira aqui Provavelmente ele está no celeiro e está atirando em alguém aqui próximo de mim Então vamos tentar pegar essa casa aqui e ficar esperando eles tocam atirar Opa, coronha 3 aqui, muito boa A coronha 3 vai nos ajudar muito galera, vai nos ajudar muito aqui Nessa... nesse método que vou estar mostrando pra vocês aqui Então esse método, vou ficar atento aqui, vou falar com vocês, vou ficar bem atento Esse método ele é muito top, vou estar mostrando pra vocês como matar os caras muito rápido Se eles estiverem... eu acho que tem alguém ali Não, não é... meu Deus, me assustei Esse método ele é muito top Se o cara estiver correndo da safe, você vai matar ele muito rápido, mas muito rápido Mas isso aqui é bom pra quem joga na padrão Se você joga na precisa de mira, dá pra você fazer isso também Porque eu só jogo na precisa de mira, mas utilizo a padrão para fazer isso E vou estar mostrando pra vocês também Então vamos tentar ficar nessa casinha aqui e esperar o cara sair de lá Porque provavelmente ali no celeiro não tem muito loot E ele vai sair pra vir ou pra essa casinha que eu tô... opa, vai pegando, vai pegando, vai pegando Opa, 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 vai pegar, vai pegar, vai pegar Meu parceiro, viram só aí, ó Mano, o cara correr no campo aberto vai ser... vai ser suicídio, meu parceiro Vai ser suicídio, vamos tentar dar uma flanqueadinha aqui E já tem gente ali no carrinho Tem gente no carrinho, vamos tentar dar uma luteadinha aqui, pegar uma melhor Vamos aqui, dar aquela luteada básica Famazinha, vamos pegar a fama, né? A fama é muito boa Então galera, como vocês estão vendo aí, ó Eu botei a... eu coloquei a luneta, a minha mira, né? Do meu lado esquerdo aqui próximo do onde corre Vou estar colocando uma seta pra vocês verem na edição Vou estar mostrando pra vocês aí Então é muito válida, galera É muito válida, mas você precisa aí primeiramente Está dentro da safe, que é pra você pegar os caras correndo no campo aberto Os caras que estão fugindo da safe pra ficar dentro da zona, da zona segura Então, vamos pegar aqui uma colonhazinha Estamos de MP40 e estamos de famas Então essa dica, ela é muito válida Mas você tem que ficar ali numa posição muito boa Mira 4x Tem que ficar numa posição muito boa Que é pra pegar os caras correndo no campo aberto Se você pegar o cara correndo no campo aberto E fazer isso que eu fiz aí na primeira kill Então é muito válido Provavelmente tem gente ali, ó Eu acho que eu não vou atravessar Olha lá, ocorreu lá o cara lá, ó Vamos ficar atento aqui Já vamos ficar atento Ficar atento também nas costas, galera Ficar atento nas costas também Olha aí, ó Ele vai Provavelmente ele vai querer atravessar ali o lago, o rio Vai atravessar o rio ali Quando ele for atravessar, nós pega ele Vamos lá, vamos ficar um pouco atento aqui Então, espera Olha lá, olha lá Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Meu Deus Quase, meu parceiro Estou de... De... Não, vamos lá Se eu for querer atravessar o rio e for ruxar nele Ele vai me matar Então, vou tentar pegar por trás do muro aqui E pegar ele por cima lá Porque não vai ter como Porque eu não estou na safe Por isso que é bom você estar sempre na safe Então, ele está em total vantagem sobre mim E eu não vou lá arriscar Já estamos aqui nessa Próximo aqui a esse... Esse trailerzinho ali Tem o carrinho ali atrás Provavelmente tem alguém ali Tem o carrinho ali atrás, então Olha aí, olha aí, ó Lá vem, lá vem Eu acho que ele não me viu Não me viu Não me viu Passou direto aí, ó Não vou atirar nele Estou com pouca munição aí Outra dica Pra fazer isso, tem que ter muita munição Olha lá o cara lá Tentar usar headshot nele Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Toma, toma, toma Meu Deus Meu Deus Moleque Se eu estivesse na presença de mira Eu teria matado esse cara de headshot Ele correu aí Tem outro lá trocando tiro com ele Olha lá, ó Vai pegando, vai pegando, vai pegando Olha aí, ó Meu parceiro, o cara está no campo aberto Não tem chance nem de ele pegar a couve A não ser que ele esteja bem próximo Como foi da situação agora há pouco Num cara que atravessou o rio lá Então já vamos lá Olha o cara correndo ali, olha, olha Vai tomar, mano Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Meu parceiro Ele não morreu porque ele pegou o couve ali do Do drop Então vamos ficar atentos ali Esperar aí o posicionamento dele Correu, vai tomar Correu, vai tomar Correu, vai tomar Meu parceiro vai tomando Ó Já morreu, meu parceiro Já morreu Então, galera É muito válida Por quê? Na ranqueada eu só jogo, galera Se vocês Olharem meus vídeos anteriores Meus vídeos são tudo de ranqueada Então essa dica É muito válida Para ranqueada Para você saber sua patente aí Ela é muito válida Vamos pegar aqui a munição Outra dica muito importante Olha aí, meu Deus É a motinha Meu Deus O que foi isso? Não, não Vou tentar Meu Deus Ele pulou da moto Acho que ele está atrás da moto Está atrás da moto Vamos botar um gelinho aqui Bota o gelinho aqui Pega o couve Vamos tentar usar um kitzinho Vamos tomar cuidado Para ele não ruxar Ele não foi tão esperto Porque se ele fosse esperto Ele já ruxava Já descia da moto Eu ruxava e vinha Porque eu fiquei com pouco sangue Agora ele vai se complicar Provavelmente ele está atrás da moto Lá que ele Eu não vi direito Eu acho que ele está atrás da moto Vamos jogar uma granadinha lá Joga a granadinha aqui Se ele correr nós mata É Ele não está atrás da moto Onde que esse cara está? Está aqui Meu Deus O cara está atrás da árvore Eu não tinha visto Meu Deus Eu vou tentar jogar uma granada Tomara que ela não volte Opa Deu uma corrigida Não chegou Não chegou Porque eu estou na subida Eu estou em total desvantagem Contra esse inimigo Porque ele está lá em cima E eu estou embaixo Só tem uma Não tem uma gelo Só tem uma granada Vamos ver O que eu vou Estou pensando aqui Vou jogar granada Meu Deus Meu Deus Ai não Meu Deus Vou ter que ruxar Vou ter que ruxar Meu pai Me enrolei todinho agora Vai tomando Vai tomando Vai tomando Meu Deus Meu Mano Meu Toma 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 Meu Deus Do céu O que foi isso Cara Mano Quase que eu morro Agora Porque assim Eu estava embaixo Então a mira Tinha que levantar Bastante aqui A minha mira Para poder acertar Vamos tentar pegar O máximo granada de gel Porque ela é muito importante A safe Já nos pegou Olha aí Estamos em total desvantagem Porque não estamos na safe Esse inimigo nos atrasou Então vamos tentar correr aqui A safe está um pouco longe Se tiver cara aqui Nas nossas costas Ou então lá na frente Já esperando Quem está fugindo da safe Que é o meu caso Que eu estou fugindo da safe Vou me complicar Então vamos tentar pegar a safe ali Torcer para não ter ninguém Esperando já lá Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha sempre para as costas aqui Olha para as costas Não vai dar tempo De eu recuperar minha vida Aqui todinha Porque a safe está bem em cima Não vou pegar a tirolesa Porque eu não quero atravessar Lá para o outro lado Vou tentar pegar a praia ali No lado daqui mesmo Que ali é safe Então vamos lá Vamos lá Vamos ver aí O que eu posso fazer Olha sempre as costas aí Olha sempre as costas Lá vem o dronezinho Vamos lá Vamos lá Meu Deus Meu Deus Tem um cara aqui do meu lado Meu Deus Esse cara do meu lado Vamos tentar matar ele Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não dá O cara estava muito perto Por isso que eu falo para vocês É isso aí O vídeo vai ficar por aqui galera Espero que vocês tenham gostado Não deu para me mostrar tudo para vocês Mas o vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Falou Falou É nóis Fui